Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios, não entendo esses negócios Tá acontecendo, Sergipinho, te batendo, tá ligado, irmão, o fote Você acha que tá bonita essa barbice e esse bigode? Aí, mano, mano, mano Aí Sergipinho, eu sigo no meu caminho Calma, para, é minha vez, não pede opinião, não fale nada Então, tem que respeitar um ao outro, tem que felicitar o nosso estalho, não fica louco Olha só, eu não tô entendendo Tu falou que eu uso o meu oclinho e tô te vendo Aí, parceiro, eu te falar Eu tô te vendo, felizmente, queria não te enxergar E ia ser bem melhor para mim Aí, amigo, o seu final vai ser ruim Assim, porque eu chego e ganho pra mim Se tu quer guerra, quer band-bang E hoje o estudante é o estopim É rima que tu não tá emocionado Fazendo verso versado, eu mando no improvisado Tu fica com o olho arregalado Que eu venho pra cima na hora E você fica impressionado Não tá acostumado O beat até vira Ah, e o estudante se inspira Aí, parceiro, eu sigo adiante A tua mãe não fez o pré-natal Ela fez um pré-restaurante E tu não sei Aí, o que tá acontecendo? Se fudeu Enquanto o estudante, tu perdeu Aí, puta que pariu Quando tu nasceu, tamo te visto Chegou a vergonha e fugiu Aí, parceiro, o cristal é ético O teu pai quis dar uma surra no médico Se adotar uma arma no gatilho E falou, vou te dar uma surra Porque você trocou meu filho Ah, olha só, cabeça erguida Olha só o tamanho dessa barriga As ideias acabem na minha mente A tua língua tão cedendo E tua língua com detergente Não é língua, é limpa, garimpa Recita, suscita A ideia que o estudante te explica E olha só Eu tenho o meu vocabulário Tu não entende As palavras, procura onde o cenário Então, seja mais coerente Pare e pense Parece até o Volta Que é o lado Fluminense Gordinho é sim Gordinho é sim Se tu pular embaixo da plateia É o fim Falou de sozinho, né? Falou de sozinho, dá a sua aula Aí, aí Vai correr, vai correr, vai correr Vai correr, vai correr É energia Ó, ó Se fala disso pra quem se liga que eu sou Sergipim Quando tu começar, Reinaldo, fala Estou Está ligado, irmão? Para com essa porra O bagulho está muito sério e na rima é macho burra Você está ligado, aqui está o Tupac Só que aqui nesse freestyle você não aguenta o Tupac Bagulho é sério, irmão, deixa eu falar O bagulho está doido Você falou que não queria me enxergar Aí na moral que eu mato no free Se tu não quer me enxergar Tá pra seu olho, vai lá e vai Vem aqui Não pode não, meu irmão Que eu sou verdadeiro Eu sou criada aqui Tu vem lá do Rio de Janeiro E quer falar de uma coisa Se alguém se liga, eu vou te falar Então espera que agora eu vou te matar Você falou que minha mãe te assustou Improvisada Mas pelo menos da minha mãe eu não fui adotado Tá ligado, parceiro? Tu deixa de falar, casar meu pai E foi abandonado pelo pai E você quer gastar, na moral Eu sou inteligente, você é o estudante não É o indigente Acabou, acabou Acabou, acabou Tem que fazer a mídia, tá ligado? Assim funciona MC Estudante, MC Serripim, tudo bem? Por que você vai chamar a rima do MC Estudante? MC Serripim MC Serripim Serripim E estudante? Estudante Estudante notificado para a próxima sa Lux, anos Estudante notificado para a próxima fase MC Serripim